Hoje vai rolar na sítio uma baguncinha com gerência Cowboy tem preferência O que elas querem é 4x4, não quer saber de carro é baixado Preferem love em mato Sentindo o gelo da fivela na sombra do chapéu Tempo da caminhoneta, mas leva elas pro céu Sim, com playboy não faz o que um bruto faz Elas viram o olho, gemem alto e pede mais Sim, com playboy não faz o que um bruto faz Elas viram o olho, gemem alto e pede mais Sim, com playboy não faz E quando eu levo ela...